Fala, galera! Pedi pra gente resolver aqui o exame do ENA, Exame Nacional de Acesso do Programa do Prof.Mate, que é um mestrado profissional em matemática em rede nacional. Então, um mestrado profissional que acontece nos polos federais em todo o Brasil, mas é que ele é um mestrado em âmbito nacional. Mas mesmo você que não é de ensino superior, vamos ver que os exercícios, sempre a gente tem o que aprender e eles também abordam temas de base inicial. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. Então, beleza, galera! Acompanhem lá que esse tipo de questão que foi abordada aqui, a gente acha que, por ser uma prova desse nível, ela vai ser extremamente difícil, mas a gente vai ver que, na verdade, trabalha assuntos do nível básico do nosso livro de sempre, certo? Mas antes de a gente iniciar o de sempre, né? Já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com o pessoal para a gente conseguir sempre aumentar o nosso projeto aqui. Então, eu dou a olhada aqui comigo no enunciado. Ele falava o seguinte. Um comerciante anunciou um aumento de 12% sobre um preço X, que ele não especificou qual seria, originando um novo preço que ele denominou de Y. Depois, resolveu conceder um desconto de 12% sobre esse segundo valor, valor Y, originando um valor Z. Após o aumento de desconto, ou seja, após as variações de preço, podemos concluir que... E aí, ele deu as opções, certo? Vamos dar aqui uma olhada nas opções. A gente tem essas opções aqui, sendo que todas elas vão trabalhar a ideia de o que aconteceu com o preço final em relação ao preço inicial. Então, antes da gente trabalhar com os itens, vamos voltar aqui e trabalhar só com a questão, fazer uma resolução dela e comentar que esse exame, essa prova da primeira fase, ela foi totalmente virtual e os candidatos tinham exatamente 3 minutos para resolver cada uma das questões. Então, pausa o vídeo nesse momento e tenta resolver dentro de 3 minutos cronometrados se você consegue resolver essa questão ou não, certo? Todas as questões dessa primeira fase foram trabalhadas dessa forma. Então, talvez o nervosismo do relógio na tela atrapalhou muitos candidatos também com essa questão, certo? Porque no final dos 3 minutos já passava para uma próxima questão. O candidato não tinha a opção de permanecer naquela questão ou não. Eram 3 minutos cravados, certo? Então, essas questões assim, pessoal, que trabalha essa questão de oscilação de preço, ter um aumento ou desconto em cima dele, são triviais dentro da matemática, né? A gente conhece isso. E uma forma de trabalhar, já que aqui ele não apresentou um valor para a gente fazer isso, seria trabalhar com o valor particular, você particularizar a questão. E um valor que é confortável trabalhar na questão de porcentagem é a gente começar com o valor de R$100. Mas por que R$100? Por que R$100, quando eu penso em porcentagem, a gente vai ter ali a porcentagem similar ao valor em real. Por exemplo, se eu quero 10% de R$100, são R$10. Se eu quero 5% de R$100, são R$5. Então, digamos, se a gente montar ali a nossa regra de 3, fica equivalente. Então, é um valor interessante para a gente trabalhar. Olha, o que ele nos falou lá? No primeiro momento, teve um aumento de 12% sobre um preço que ele chamou de X. Então, meu preço X vai ser os R$100. E ele aumentou 12%. Se ele teve um aumento de 12%, ele teve aqui mais 12%, então, 12% de R$100, esse cara vai ser R$12. Certo? Porque mantém aquela equivalência. Ou seja, esse novo valor nosso que ele chamou de Y, ele foi para R$112. Esse foi o valor que ele estava chamando de Y. O segundo valor, após o aumento de 12%. Ok? E depois, desse valor aqui, a gente vai para o valor Z, onde ele teve o quê? Ele teve um desconto de 12%. Então, ele teve uma queda de 12% em cima desse valor. E como que eu encontro isso? Ou a gente pode fazer mentalmente, ou você pode fazer lá num rascunho. R$112 é o seu 100%. Vou fazer uma regra de 3. E quantos reais vai ser o equivalente a 12% daquilo? Uma regra de 3. Vamos multiplicar isso daqui. Então, você vai ter aqui 100x é igual a 112 vezes 12. Aí, vai lá no rascunho, monta essa continha. 112 vezes 12. Faz ela ali rápido. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Multiplicar por 1 vai ser o próprio valor. Então, ele é 112. Soma aquilo ali. Você vai ter 4, 4, 3 e 1. Então, 1.344. Dividir esse valor por 100, né? Aquele 100 que estava multiplicando, passando ele e dividindo. Pra gente explicar bem passo a passo. Então, a gente vai ter ali 1.344 dividido por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Então, ele vai ser 13,44. Ou seja, o valor que era de 112 reais, ele vai ter um desconto desses 12%. E os 12% que ele vai diminuir, vai ser exatamente esse valor. 13,44 reais. Ok? Então, qual vai ser esse novo valor nosso que ele está chamando de Z? O resultado ali que ele está chamando de Z. Quem seria esse valor? Seria o 112 reais menos 13,44. Então, novamente, né? Vai lá no rascunho e monta esse cálculo seu. Claro que aqui a gente está fazendo bem passo a passo, bem detalhado, pra gente comentar a questão com calma. Então, se você teria lá 112 reais, ele vai ter um desconto de 13,44. Subtrai aquilo ali. Então, 10 menos 4, a gente vai ter 6. 9 menos 4, 5. Aqui ficou sendo 1. Então, agora, 11 menos 3. Quanto que a gente vai ter ali? 11 menos 3. Sempre pensa na parte positiva, né? Na parte redonda, aliás. Se 10 menos 3 é 7, então ali a gente vai ter 8. Ok? E 10 menos 1, 9. Então, ele vai pra 98 reais e 56 centavos. Então, esse é o valor que ele chamou de Z. 98 reais e 56 centavos. Certo? Fazendo ali com calma, bem passo a passo. É lógico que lá no momento o pessoal resolveu com um pouco mais de agilidade. Então, já que os itens lá, como a gente vai voltar e ler com calma agora, ele estava trabalhando sempre o valor inicial, que aqui eu peguei 100 reais como exemplo, e o valor final, que foi 98 reais e 56 centavos. Com esse valor particular que eu peguei. Certo? Vamos dar uma olhada aqui nos itens. O que ele nos afirmava? Olha lá o item A. O preço não se alterou. Isso é, Z ficou igual a X. E isso a gente já viu que não é verdade, né? Porque o valor alterou. Ele teve uma diminuição. E aqui a gente pode particularizar por quê? Não importa o valor que você trabalhou, vai existir essa diminuição. Ou seja, o valor inicial em relação ao final, eles diminuíram. Então, isso já é uma verdade que a gente tem com qualquer valor que a gente trabalhasse. Então, vamos olhar os itens. A letra A não é. A gente já pode eliminar ela. Letra B. O preço final Z ficou inferior, ok? Ao preço inicial X. E essa redução foi inferior a 1%. Então, sem pensar nessa porcentagem, esse item ainda faz sentido para a gente. Então, vamos dizer assim. A gente eliminou o item A. Vamos fazer uma marcação aqui. Ele está errado. O item B faz sentido. O item C. O preço Z ficou inferior ao preço inicial X. Só que a redução foi superior a 1%. Também ficou inferior. D e E a gente vai ver que a gente vai eliminar também. Porque ele falou que o preço final ficou superior ao preço inicial. Então, esses dois itens a gente também pode descartar. Então, a gente ficou entre os itens B e C. Para olhar a seguinte questão. Saber se a redução foi superior a 1%. O preço foi superior a 1% do item C. Ou se ele foi inferior a 1%, como diz o item B de bola. Então, vamos voltar novamente no nosso cálculo e olhar. Quantos por cento foi essa diminuição? Como a gente trabalhou ali com 100 reais, que é a dica que eu sempre dou para trabalhar com essa questão, é porque se a gente fizer a subtração, lembra que 100 reais é equivalente a 100%. 98 e 56 reais é equivalente a 98,56% também. Aqui a gente nem precisava para ver que foi acima de 1%. Mas, para saber exatamente, a gente pode subtrair 100 menos 98,56. E ver quanto que vai dar esse cara. E, na verdade, a gente já sabe quanto é essa subtração. Mas vamos fazer novamente. 10 menos 6 é 4. Aqui ficou sendo 9. 9 menos 5 é 4. Aqui 9 menos 8 é 1. E 9 menos 9 é 0. Então, 1,44, que é a diferença em reais e também é a diferença em porcentagem. Então, teve uma redução, sim, e ela foi superior a 1%. Ela foi 1,44%. Então, voltando lá nos nossos itens, se ela realmente foi superior a 1%, o item correto que a gente tem é o item C, como o nosso gabarito aqui. Mas, lembrando, essa questão o pessoal tinha que ter resolvido lá com agilidade de 3 minutos. Era o tempo que eles tinham. E eu quero saber de você. Resolveria essa questão em 3 minutos? Coloque aí nos comentários com a gente e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.